Mais um dia aqui em Andorra. Hoje a gente vai fazer uma escalada e vamos fazer um hiking até um ponto determinado no meio da montanha e vamos fazer mais um pulo. Estamos prontos aqui com as passas, tudo na mochila, o Guga ali atrás. Vamos lá, vamos encarar. Lá em cima aqui nós vamos. Preparo físico aqui tem que estar bom porque caminhar na neve fofa, afundando a perna até o joelho não é fácil, mas a gente já subiu bem. Aqui já tem mais altitude, a respiração dificulta, mas tá indo, tá rolando. As únicas marquinhas que tem no chão são as patas de animais que passam por aqui, raposa, coelhos. Tá curtindo aí sentadinho no teu sofá né? Daqui pra frente a gente tem que abrir a trilha. E quando você vai abrir a trilha, olha só, o pé afunda bastante. Então a gente tem que ir com o pé afundando e é isso que força a caminhada. Tito, trouxemos só uma garrafa de água. Vamos ter que pegar leve na bebida hoje. Vai ser só golinho pra molhar o bico. Bem suado, bem cansado, mas estamos quase lá. Chegando lá ainda tem mais um trabalho forte que é a construção do pulo. Um momento bem tenso aqui, bastante inclinado essa parte da subida. A gente veio lá de baixo da cidade, já caminhou todo esse pedaço, praticamente sem marca nenhuma. E a gente quer chegar ali nos Pinheiros. Justamente entrei essa pedra aqui do lado esquerdo e os Pinheiros na direita. Talvez uns 400 metros até lá, 500 metros. E pode demorar aí uma meia horinha, mas a gente já já tá chegando lá. Molhado, suadeira total. Mas finalmente a gente atingiu o objetivo. Não foi fácil, mas chegamos aqui. Tem um landing ali embaixo. A gente tá pensando em sair daqui mais ou menos, montar um kicker aqui. E aterrissar lá embaixo, no buraco, onde é mais inclinado. Não dá pra falar precisamente, mas eu acho que a gente andou pelo menos uns dois quilômetros. Ou até um pouco mais. Talvez uns três quilômetros. De lá do estacionamento, onde a gente parou o carro lá embaixo. A gente tem que aterrissar ali na cavada, ali que é o parque inclinado, ali que é o... Moneybooter? Moneybooter. O caminho vai ser esse. Pelo meio. E ali na marcação a gente faz o pulo. Agora vem a segunda parte da trip, do dia de hoje. Pra armada. Bora começar a cavar nosso pulo. Estamos chegando no final aqui do pulo. Estamos quase terminando. Só falta a gente fazer a... a entrada dele aqui pra cima. Fazer o rastro, o caminho de entrada. Já tá batidinho. Vem com a prancha, damos uma cortada, deixamos lisinho. Aí é só alegria. Tá bom. Clic! Música 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 Se inscreva no canal. Eu tenho que ir embora um pouco mais cedo. O André acabou de se machucando. Eu tenho que ir um pouco mais cedo porque a jornada é grande. Eu tenho que ir embora um pouco mais cedo. Eu tenho que ir embora um pouco mais cedo. Eu tenho que ir embora.